É pior do que cobra cascavel, seu veneno é cruel, 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 cruel. Hora da Venenosa no ar! Chegamos, mana! Com muito veneno. Boa tarde pra você, amiga! Boa tarde mais uma vez pras lindezas de casa com a nossa Hora da Venenosa agora. É aquele momento de fofocar bem gostoso e aí por isso que a gente já começa falando do Marrone. Ai, do bonito Marrone. Não que Marrone seja gostoso, lindo e maravilhoso. É, ele tentou. Bom, ele acha que ele é. Mas ele tentou, pelo menos. Marrone da dupla Bruno e Marrone. O Marrone foi operado ontem às pressas. Então, menina... Mas teria acontecido o quê? O que aconteceu? A segunda voz da dupla com o Bruno precisou ser operado às pressas por conta de glaucoma. E ele operou os dois olhos, inclusive. Foi diagnosticado com glaucoma avançado, inclusive. Aí ele precisou passar por essa cirurgia. O que o pessoal falou? Que o problema não tem a ver com as cirurgias estéticas que ele fez. Foi o comunicado que eles colocaram, que toda assessoria disse, mas existem os comentários. É porque o que acontece? O glaucoma, ele é diagnosticado em pessoas que tomam muito corticoide. Tem vários fatores pra gravar, né? Eles disseram que não teve nada a ver com as cirurgias, mas ele teve que ser operado às pressas. Passa bem, mas ele passou por um susto. Assim que ele foi diagnosticado, já foi caso cirúrgico. Temos um vídeo, tem uma parente dele que gravou uns stories falando a respeito. Vamos ver. Gente, que a Cida, irmã do Marrone, eu tô passando aqui pra falar pra vocês que tá tudo bem. A cirurgia foi ótima, ele fez uma cirurgia de glaucoma. A gente veio no médico fazer uma visão de rotina. Infelizmente, o glaucoma dele tava bem avançado e o médico achou que foi melhor fazer a cirurgia de urgência. Mas ele já fez, ele já tá aqui no quarto, aqui na minha frente. E daqui a pouco a gente tá indo embora pra casa, ele só tá fazendo um repouso pra anestesia que ele levou. Mas ele tá bem, já tá comendo igual um outro aqui na minha frente. Porque ele não pode ter uma comidinha. Mas daqui uma meia hora, 40 minutos, a gente já tá em casa. Tá bom? Passando aqui pra acalmar o coraçãozinho de vocês. E dizer que tá tudo bem, graças a Deus. Tá bom? Um beijo, vocês ficam com Deus. Beijo, Cida! Beijo! Disseram aqui pra mim que a Cida... É a cara dele. É a cara do Marrone. Então, mas o problema é que a irmã denuncia, já denunciou que ele tá comendo, né? Olha só. Ah, mas até porque, bom, a cirurgia... Então, mas ele, tadinho, ele briga com a balança. Foi nos olhos, né? É, ele briga com a balança e a irmã já denuncia que ele tá comendo igual doido, olha só. Mas uma questão foi levantada também. Sim. Porque ele fez o procedimento lá nos olhos, né? Fiz, isso. É, que ficou até realmente bem inchadinho no início. Muita gente chegou a dizer que tinha dado errado. Ele foi alvo de vários comentários maldosos nas redes sociais. Sim. Será que aquele procedimento que ele fez nos olhos, que ele aplicou lá a toxina também, fez a retirada da pele... Fizou bastante pelinha dos olhos, né? Será que tem alguma coisa a ver ou não? Ele já tinha o problema e foi detectado agora? Então, no comunicado, a assessoria disse que não, que os médicos disseram que não tem nada a ver com a causa do glaucoma ser a cirurgia estética. Com a plástica que ele teria feito. Isso, com a plástica. E o glaucoma, ele é um risco porque ele aumenta a pressão ocular dos olhos, né? Por isso que eles correram e já fizeram essa cirurgia. Mas fica aí o alerta, né, gente? Visitar o oftalmologista sempre, porque do nada você pode precisar de um procedimento cirúrgico aí, no caso, como o Marrone, mas que já está bem, segundo a irmã dele, que é muito parecida com ele. Denunciou que ele estava comendo, ele já está indo para casa e se recuperando bem. Bom, ele já deveria sentir o sintoma já há algum tempo, né? Ah, mas uma cirurgia às pressas. Dá impressão para os fãs? Sim. Nossa, gente, que absurdo, que desespero. Não deve estar bem, né? Deve estar passando mal, é grave, o caso não, está tudo bem. Logo, logo ele volta para casa. Sim, logo ele volta para os palcos também, junto com o parceiro Bruno aí, parceiro de décadas juntos, cantando. E volta a cantar pagode também, porque ele está cantando pagode com o sobrinho dele agora. Então, o problema do pagode é ele fazer a primeira voz, né? Mas ele estava fazendo a primeira voz no pagode. Mas sabe que eu até lembrei que teve algumas entrevistas, inclusive alguns shows, que eu vi que ele estava de óculos solar durante um tempo. Pode ser por conta já do problema das pistas, né? É, e até shows, a noite eu andei vasculhando as redes sociais aí dele e vi que ele estava fazendo uso, assim, contínuo de óculos solares. Pode ser que ele já via com esse problema realmente e não quis assustar os fãs e agora precisou de uma cirurgia às pressas, mas ele está bem. Eduardo Costa! Eduardão, além de mudar radicalmente o visu, porque a gente já mostrou que ele perdeu muito peso. 30 quilos! Está bem magrinho, mas está magro, está muito diferente. Mais gérrimo, gente. Como se não bastasse ele ter emagrecido. Cortado o cabelinho, também o cabelinho está bem curtinho, agora está na régua, está quase raspadinho. Ele está usando uns looks bem diferentes. O que ele está postando numa nova moda? Estão dizendo agora que ele quer ser um showman. Então, vou até para a câmera do tio do corte. Segundo informações, ele não quer cortar lá, ó. Ele não quer. Eu fui para a câmera dele, eu volto para cá. Segundo informações, Eduardo Costa mudou o estilo, que ele quer ser um showman agora. Camisas justas, com brilho, mais extravagantes. Que amostradinho! Ele quer ficar mais amostradinho no palco. E assim, ele saiu um pouco do estilo de roupas sertanejas. Aí ele está assim agora, o que você achou desse brilho? Ele usava muito, eu não sei se você lembra, baby look, né? É. Baby look, aquela blusinha mais agarradinha. Mais justinha e tal. Agora ele está com camisas estruturadas, com brilho. Aquela camisa realmente social, abertona, mostrando o peito, né? Correntona no pescoço. É, a corrente está lá ainda, mas está mais fina um pouquinho. E a camisa com mais brilho e roupas mais ousadas agora. E aí, gostou? Eu gostei, eu gostei. Eu acho que eu gostei. Tem um trechinho do show dele? Vamos acompanhar. Olha, eu aqui de novo, eu aqui de novo. Quem está em casa com a gente agora, as nossas venenetes, as venenetes de plantão. Elas nos ajudam muito nos comentários. Ele está muito estranho. Tá. Muito magro. Eu levei um susto. Entrou essa imagem dele agora há pouco ali? Eu entrei, eu entrei aqui, gente. Assustada. Em desespero. Então, o que acontece? Ele parece outra pessoa. É. Eu não sei nem dizer se está bem ou se não está, porque a gente está tão... Sim. A gente está tão acostumada a ver Eduardo Costa, todo bombadão. Bombadão e tal. E agora... Sarado, forte. O que ele estava também muito bonito. Ele já explicou que ele parou de usar anabolizante, porque ele estava usando, porque ele achou que ele ia morrer, ele não estava dando conta mais de cuidar do filho lá. O filho que não é dele, né? É o enteado, porque é da esposa. E ele queria cuidar mais da família e cuidar mais da saúde. Até concordo com isso. Mas eu acho que ele envelheceu muito com essa perda de peso. Olha naquela imagem ali, parece outra pessoa. Sim, e o impressionante é que ele perdeu esses 30 quilos muito rápido. Ele diz que foi só com uma reeducação alimentar e na realidade ele deve ter feito algo para retirar os anabolizantes do corpo, para desinchar. Porque o que o anabolizante faz? Ele incha os músculos, né? E na hora que você para de usar, realmente dá essa perda de massa muscular. Talvez seja por isso que a gente está impressionado, porque parece que ele deu uma secada, né? Não, o rosto está chupado, né? Ele perdeu a massa muscular que ele tinha, agora ele precisa realmente ir para a academia para dar uma enrijeceira, até enrosquei nos músculos, para não ficar com essa cara assim de... que murchou de uma hora para a outra. Parece uma bexiga, fez assim, pronto. Ah, eu acho que ele não está... eu acho... bom... Visualmente, o corpo pode estar até legal, mas o rosto... Mas a parte visível está estranha? Não, o rosto é o que chama mais atenção. Parece que realmente ele deu uma envelhecida. Será que ele está com muita pelanca depois que emagreceu? Não, acho que questão de pele talvez até não, né? Mas o rosto... Ficou estranho. A aparência está diferente. Eduardo, vai para uma academia, vai se cuidar, porque está estranho, amigo. Está muito... Parece que ele está até triste. É. A gente olha... Semblante fica triste, né? Não parece que está triste? É, quando a pessoa emagrece muito. Eu espero que não esteja e desejo aí todo sucesso. Meu pai é fã do Eduardo Costa. Eu acho que ele canta muito também. Seu Zé Carrilho lá de Votuporanga é fã do Eduardo Costa, eu adoro também. É. Um grande artista, mas assim, a aparência é a mesma coisa que a gente sempre diz da Mayara. Tudo que é exagero, é o que a gente está vendo aí, que ele exagerou demais na perda de peso. É o que está acontecendo com Mayara também. Então, tudo que passa do limite assusta todos. Então, tomara que eles entrem aí em um consenso, fiquem com o peso desejado, mas que mantenham a saúde. O importante é o quê? A saúde, com certeza. Isis Valverde nega rumores de separação com o Marcos Boaz. Para quem não sabe, o Marcos Boaz é o ex da Vanessa Camargo, que agora está com o dado do Labela. Que troca em Vanessa. E a Isis também teve uma época que teve um rolinho com o Cauã. Então, agora está com o Marcos e assim... É um pega-pega. É um pega-pega. Troca-troca de casais. E assim, gente, ela mandou um recado para os fofoqueiros de plantão. Não entendi o porquê. Tem recadinho dela? Tem recadinho dela. Cadê? Vamos ver o vídeo? Solta na tela, então. Deixa a gente quieta. Não, não importa nenhuma. Está chato, já. A gente não bota foto junto, porque a gente está vivendo. A gente vai agora almoçar, tá? Junto aqui, tá bom? É assim. E, gente, se eu tenho que fazer essa acreditagem, outra coisa. É, para a minha casaúde. E as minhas pessoas são iguais que em casa. Não é o trabalho de fazer. É, irmão? Então... Ai, eu achei... Irônica. Vou falar o que eu achei. Irônica. Não, achei um vídeo tão desnecessário. É. Ai, gente, que péssimo isso. Então... Péssimo. Péssimo. Desnecessário, debochado, irônico. Um vídeo meio com rancor, para ela postar para os fãs. Ele ficou ali com aquela cara, sem falar nada. Sim. Só observando aquela cara de pastel. E ela ali no deboche. Então, e um pastel... Ai, é ruim. Posso falar? É ruim até para ela postar isso. Ela é uma pessoa pública. A menina é conhecida, uma atriz também consagrada. Todo mundo adora. Eu achei péssimo. Se eu fosse fã, eu já deixava de seguir. Então, o que eu... Eu acho. Ela ficou com bastante ranço, porque as pessoas começaram a falar... Ai, quem pegou o ranço dela deve ter sido as pessoas também agora. É, que eles tinham terminado o namoro. Eles ficaram noivos em dezembro. E ela está nos preparativos do casamento, somente para pessoas mais próximas. Vai ser uma festa bem pequena. Ela vai casar lá em Minas Gerais, tá? No estado de Minas. E ela disse que isso afetou um pouco o emocional dela. Porque só porque eles não postam fotos juntos, e o dia a dia não quer dizer que eles estão separados. Aí ela veio bem irônica e disse nesse vídeo, a gente está vivendo. A gente está vendo, bebê. Mas já que você é uma pessoa pública, e ele também se tornou uma pessoa pública depois que casou com a primeira famosa, a Vanessa, e agora está com você, querido. Então, quer dizer, o público quer saber, e quer saber se vocês estão bem, se vocês estão juntos. Quer dizer, quando a pessoa famosa já posta o dia a dia, ela parou, eles vão falar mesmo. E eu achei bem irônico, e ele com cara de pastel e mal frito ainda, porque está bem branquinho, né? Ah, eu... sei lá. Eu não teria essa atitude que ela teve, não. Ainda mais sendo famosa, né? Ela é uma menina linda, gente. Não precisa disso. E se eles estão... não parece que estão vivendo felizes, não, tá, pelo vídeo. Ele está com um sorriso... Aí não tem nada de felicidade, não, entre os dois. Ele está com um sorriso meio no canto da mão. Tio do corte, eu vou... Um sorriso amarelo, não tem nada... Eu vou voltar na câmera do Tio do... Não tem nada de felicidade entre esses dois aí. Desnecessário. Olha o que ela falou. Gente, sabe o que está acontecendo? A gente está vivendo, vamos almoçar juntos. Será que ela foi comer o quê? Giló? Porque ela estava com essa cara de Giló, né? E ele de pastel frito. Então... Cara, que praga que isso é. Difícil. Difícil. Eu acho que ela já tinha comido Giló. Gente, que cobra venenosa que você é. Se bem que você gosta de Giló bem amargo. Sai daqui. Ela não estava com cara que comeu Giló bem amargo? Pode sair por ali, ó. Pode sair por ali, por favor. Nossa, que cobra venenosa. Sabe aquele Giló amargo que você cozinhou e o amargo ficou tudo nele, assim? Eu estava com essa cara. Que louca. Que venenosa. É minha função. Ô, amiga. Oi. Tomara que ela esteja feliz. E tenha só comido Giló nesse dia. Não é o que aparenta pra gente. Eu não gostei porque eu acho que é muita exposição. É. O cara é milionário, é rico, não precisa disso. Apareceu ali no vídeo numa situação toda constrangedora. E ela também não precisa disso. Ele não estava gostando muito da situação. E ela, gente, é uma atriz famosa. Posta de vez em quando lá que estão bem, né? É, uma foto, um beijinho. Os fãs querem saber, acompanham a vida dela. Mas não precisa desse recado pra nós fofoqueiros, amiga. Que deselegante. A gente vai continuar pesquisando sua vida. Que deselegante. E você foi deselegante agora também. Por quê? Falando que ela está comendo Giló. Eu como Giló e estou sempre feliz. Mas Giló é amargo, né, gente? Vamos mandar beijo pra quem está em casa. Vamos, vamos lá. Vamos lá, gente. Gente, você que mandou o seu recadinho. Cadê o beijinho? Oi. A Celsa, Josi. Deus parabéns pra meu sobrinho Benício. Hoje ele está completando quatro aninhos. Beijo, Josi. Beijo, Celsa. Beijo pra presidente Wenceslau. E um beijo pro Benício. Benício, seu lindezo. Beijo no seu coração. Papai do céu te proteja. Vamos lá. Dê meia. Olha só, boa tarde, Josi. Gostaria que mandasse um abraço pro meu neto, João Kleber Bonomi. Aniversariante de hoje. Felicidade, saúde, paz. E dizer que a avó ama muito ele. Beijos e um abraço de todos aí da Record. Beijo pra você e pro seu... É o João Kleber que está fazendo o Niver hoje? Acho que é isso. João, beijo pra você. O netinho aí da Antimeia. João Kleber Bonomi. Beijo, sua lindeza. Beijo pro João também que está ficando mais velhinho hoje. Deus proteja vocês. Mas ele é bem horrível, olha só. Beijo pra vocês. Caroline ou Caroline de Catanduva. Boa tarde, Josi. Eu quero que mande um beijo. E um eu te amo agora será dado. E um eu te amo pro meu companheiro Rodolfo. E um abraço pra vocês também. Rodolfo, a sua amada está dizendo que te ama muito. E pediu pra gente mandar um beijo pra você, meu lindezo. Beijos. Beijo, Carol. Valoriza ela, Rodolfo. Olha só. Vamos lá. Oi, boa tarde. Quero mandar um beijo para os meus filhos. Ana Clara, Lorena, Giovana e Luiz Felipe. É a Renaria. Beijo pra você. Tudo de bom? Não colocou a cidade. Beijo, meus lindezos. Que pena. Tem que colocar a cidade, ó. Que pena. Quer que a gente mande um beijo pra você? Um beijo com gosto de giló? De giló. Mas giló é bom, eu gosto. Não, meu beijo não é com gosto de giló, não. A gente tem. 17, 9, 9, 6, 18, 8, 8, 2, 9. Já, já a gente retorna. Com gosto de giló? Eu vou fazer um giló hoje em casa. É, eu vou comer giló. Refogadinho. Não gosto. Em cartas de tarô, oh, oh, meu amor, nosso amor está escrito nas estrelas. Erramos. Estava assim. Culpa dela que cantou errado. Laona Prado não sabe cantar direito, menina. Não vai entrar mais aqui na Hora da Venenosa também. Gente, só pra contar, ela sempre erra a letra, tá? E eu vou na dela. Vamos mandar beijo? Vamos. Deixa eu mandar um beijo. Como que chama a tia lá de Votu? A tia Tereza. Tia Tereza e o tio Nenê. A tia Tereza e o tio Nenê. Tia Tereza, um beijo pra senhora. Beijo, linda. Beijos de luz no seu coração. Gratidão, porque ela mandou pra mim ontem, através aqui da Mana, uma marmita, gente, com uma pulenta deliciosa. Eu amo pulenta. Minha mãe faz pulenta pra mim também. Uma pulenta deliciosa, com calabresa. Ainda mandou uns docinhos, mandou umas bolachinhas de vó. Aquelas bolachinhas de nata. Maravilhosa, né? Que eu não comia. Ela mesma fez, tá? Eu não comia essa bolachinha de nata há tantos anos, porque é coisa de vó, né? Sim, sim. Vó que faz aquela bolachinha de nata pra gente tomar com aquele cafezinho. Crocante, é bom demais, né? No finalzinho da tarde. Tava tudo maravilhoso. Então, ó, um beijo. Lindo. Gratidão, realmente, porque, olha, é tão bom quando a gente entra na casa das pessoas e as pessoas se sentem. Recebe esse carinho, né, mana? Não, as pessoas se sentem da nossa família, né? Ao ponto de fazer uma comidinha de mãe, de vó tão gostosa e de mandar pra gente. Olha isso. É muito gratuito. Enche o coração da gente, né? É muito gostoso, né? Gratidão mesmo por tudo, viu? Obrigada. E eles estão ligadinhos todos os dias na gente lá. Pode mandar mais. Sabe como meu tio me... Se fizer um franguinho caipira, também manda que eu gosto. É bom, hein? É bom o franguinho dela. E eu chego lá, meu tio faz assim. Olha teu tio. Como que o teu tio tá fazendo? Tio Nenê, para de fazer isso, tio Nenê. É só pra cumprimentar. E olha só, eu quero mandar um beijo também pra Silvia Siqueira. Ela é de Catanduva. Ela falou que é apaixonada pela Hora da Venenosa. Não perde um dia e que é fã da gente. Beijo pra você, linda. Beijo, Silvia. Obrigada pelo carinho. Mandou um monte de coraçãozinho aqui nas redes sociais. Adorei. Muito obrigada, viu? Gratidão também por vocês aqui de toda a nossa região. E pela nossa audiência que tá sempre lá em cima, como sempre, graças a vocês. Sempre foguete, gente. Maquiadora está acusando o produtor de Jorge Matheus de agressão durante um show da dupla em São Paulo. Ela até chegou a dizer que ela passou por um pesadelo. O que que aconteceu? O cara bateu nela ou teria agredido verbalmente? Como que foi esse rolo? Bom, o que aconteceu? Essa história, como eu sempre digo, é eita atrás de vixe. Essa maquiadora foi contratada pra maquiar a dupla antes do show na cidade de Americana, tá? No último sábado. E o que aconteceu? Ela deixou toda a maquiagem dela e, segundo informações, a esposa do Jorge utilizou todas as maquiagens dela e fez a maquiagem na dupla. Aí ela ficou muito chateada. O nome dela é Nath Magalhães. Quando ela estava esperando já há muito tempo, lá fora que não deixaram ela entrar, quando ela teve acesso ao camarim dos famosos, ela viu todos os produtos, segundo ela, bagunçados. E ela começou a filmar. Aí o que aconteceu? Ela gerou uma discussão junto com o produtor da dupla. Segundo ela, ela relatou que ela foi agredida por ele. Ele tentou tomar o celular da mão dela. A gente vê até no vídeo que nós vamos mostrar que alguém tentou tirar o celular das mãos dela e ela disse que vai processar a produção da dupla aí. Segundo informações, a esposa do Jorge nega que tenha acontecido isso. E a dupla também, através da assessoria, relatou que a maquiadora, mesmo não tendo feito o serviço, ela recebeu pelo serviço e que está tudo certo. Mas a treta continua. Vamos ver os vídeos? Bom, solta pra gente. Usaram as nossas maquiagens, mas eu não permiti o uso das minhas maquiagens. Esse é o produtor. Esse é o produtor da dupla, é isso. Não teria dúvidas. Ah, ele tentou tirar isso. Aí tem o vídeo dela. A gente não foi permitido de entrar porque não tinha ninguém da equipe ainda pra autorizar. Então a gente ficou três horas esperando. Depois, quando finalmente a gente conseguiu entrar, uma das pessoas da gente falou assim pra mim e pro cabeleireiro. Bota lá fora 15 minutinhos porque a dupla vai trocar de roupa. E assim a gente fez. E esses 12 minutos viraram 4 horas. Cheguei dentro do cabareiro. A nossa mesa tava com uma bagunça. As minhas maquiagens todas reviradas, as coisas de cabelo. E entra uma pessoa da equipe. Ele teve a cara de pau de falar pra mim. A esposa dele. Maquiou os dois. Eu falei, mas com as minhas coisas. Ninguém me pediu. Ninguém me pediu autorização. Mexeram nas minhas coisas. Eu vim contratada pra eu fazer o trabalho. Levou um tapa durante uma fegadinha. E ficou irritado. Ele ficou irritado. Com o influencer. É. Ah, essa eu queria ter visto. Temos isso? E você vai ver no vídeo. Tem um influencer que ele passa pelas ruas, por exemplo. Não, eu tô rindo porque... É. Porque olha que ironia. O negro do Borel que levou um tapa. Então, sabe aquele famoso Pedala Robinho? Então, é o que acontece. Esse influenciador, ele passa pelas ruas do Rio de Janeiro e dá um tapa. Ele se chama Fernando Rocha. E ele registra tudo isso e coloca nas redes sociais. Muita gente acha que é uma brincadeira, entra na brincadeira. Só que alguns pensam que é uma brincadeira de mau gosto. E o que aconteceu? Ele tá lá andando pelas ruas do Rio de Janeiro. De repente, ele dá um tapa em quem? Em Nego do Borel, que estava... Logo no Nego do Borel. Que estava na garupa de uma moto. Lógico que Nego do Borel não gostou da brincadeira e disse pra ele. Você pode até tirar uma foto, mas dar tapa não. E a gente vai ver que o influenciador deixou o Nego do Borel na poeira. Temos um vídeo. Vamos ver. Ah, meu parceiro. Caraca. É Nego do Borel, meu parceiro. Ah, foi mal, parceiro. Caraca, foi sem querer, mano. Caraca, foi mal mesmo, parceiro. Sabia que era tu não, parceiro. Caraca, foi mal. Claro. O Bateu foi também não, mano. Pô, joguei isso aí na tua foto e ela tá parando com o dito. Não vai apanhar pra mim. Vai apanhar pra mim. Não vai apanhar pra mim. Ah, vai embora. Gente, olha só. Ele ainda zoou muito com o Nego do Borel. Falou até da luta que o Nego do Borel apanhou, né? Que ele até apostou lá nele, mas que ele levou uma surra e ainda zoou bastante o cantor, né? Mas, assim, gente, avaliando é uma brincadeira um pouco de mau gosto, realmente, que a pessoa não tá esperando, né? Mas, como o Nego do Borel já revidou aí, aí teve essa treta aí com esse influenciador pelas ruas do Rio de Janeiro. Mas você tá na garupa de uma moto, de repente você recebe um tapa, né? É estranho, você não acha? Mas foi uma pegadinha? É, diz que não foi combinado, que ele não combina com ninguém. Que ele passa e faz isso com as pessoas que estão paradas no semáforo de moto. Tá, o cara é um influencer e faz vídeos engraçados. Isso, e ele posta esses vídeos engraçados que com o Nego do Borel não foi nada engraçado. Mas o Nego tava aí numa moto, é isso? Tava na garupa de uma moto, olha lá. Naqueles rolês aleatórios pelas ruas da cidade e ele vai justamente dar um tapa na cabeça de Nego do Borel. Eu acho que ele nem viu também que era o Nego. Não, não viu porque tava de capacete, ele falou, desculpa aí, né? Nem viu que era o Nego do Borel. Nem viu, mas aí o Nego do Borel já fala, poxa, você pode até tirar uma foto. Coitado. É, mas... Não, é deselegante também, vamos lá. É deselegante e dói, né? Não é chato. Poxa, você levar um tapa indo no capacete. Pegadinha em rede social, tudo tem um limite, né? É o limite do respeito com o teu próximo. Sim. Você chegar e dar um pescotapa, um pescoção também, também não dá. E muita gente reclama, inclusive, tem gente que não aceita, tá? Nem todo mundo aceita. Ele posta até os vídeos que as pessoas até brigam com ele nas ruas, tá? E não foi diferente com o Nego do Borel, ele não gostou nada não. Mona, rapidinho, vamos falar da grande conquista, né? É isso? Isso. O que acontece? Todas as segundas-feiras, tá? É, tem aquele, aquela parte que eles assistem o que tá acontecendo, né? Os chefes da mansão aí. E dessa vez, eles assistiram e tem muita treta. A gente vai ver o vídeo aí. Vamos lá, rapidinho, pra gente perder. Ó, hoje tem a grande conquista. Mona, beijo pra você. Beijo, Mona. Você fica agora com o programa Problemas e Soluções, com o querido do pastor Alex Bonfim. Pastor, aquele programa abençoadíssimo. Amanhã, às 11h50, a gente tá de volta. Beijo. Beijo. E nasceu todo em mim.